Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Quando a gente fala dessa bela atriz Lídia Bronde, vem na cabeça da gente os lindos sucessos que ela fazia na novela, né? E aí ela está mais de 30 anos longe da TV e diga-se de passagem, muita gente gostaria de ver a Lídia Bronde de volta, né? Olha o rostinho da Lídia, tão lindo, né gente? Ela não mudou muito não, viu? Em rara aparição agora no começo do ano, ela apareceu com o marido, o ator Cássio Gabos Mendes, num shopping no Rio de Janeiro. O casal estava de mãos dadas, caminhava ali simpáticos e ao ver o paparazzo, a reação dos dois foi de acenar. Para o passeio aí da Lídia Bronde, que se afastou dos holofotes há tanto tempo, né gente? Ela estava com uma blusa preta e uma saia longa. Já o Cássio Gabos Mendes estava com uma camisa listrada, calça jeans e tênis. Está aí os dois aí na escada rolante, num shopping do Rio de Janeiro. Bom, muitas saudades da Lídia Bronde, né? Hoje ela se dedica a ser psicóloga, né gente? Ela deixou aí esse glamour aí de ser atriz e hoje ela é psicóloga e ajuda muita gente com a psicologia dela, viu gente? Bom, falando da Lídia Bronde ali, que casal lindo, né? Gente, ela vai fazer 60 anos esse ano. Olha que linda que ela está. E o Cássio Gabos Mendes vai fazer 59 anos. Bom, eles estão juntos desde 1991. Bom, falando da Lídia Bronde, eu tenho vários vídeos dela aqui, por onde anda a Lídia Bronde. E eu já falei também da filha dela aqui no canal. Mas eu vou falar de novo da Isadora Frost. Ela mostrou recentemente no Instagram dela, gente, o marido dela, americano, Matthew Brennan, comemorando os três anos de casada. Ela tem 32 anos, a filha da Lídia Bronde, e ela vive nos Estados Unidos. Ela é fotógrafa. Ela é filha da Lídia Bronde com o diretor de TV, Ricardo Ollington. Ele é diretor de TV. E até hoje, a Lídia Bronde é casada aí com o ator Cássio Gabos Mendes. Olha a filha dela, a Isadora Frost. Ela tem um Instagram muito diferenciado. Ela tem fotos, assim, bem interessantes. Ela é fotógrafa. Ela faz, assim, sabe? Ela mostra as fotografias dela pelo mundo afora. Olha aí, ela fazendo aí uma foto aí com uma televisão. E ela tem várias fotos bem inusitadas, como vocês estão vendo aqui. Olha aí, Isadora Frost. Essa é filha da Lídia Bronde. E tá aí, olha. Muitos anos de casada. A Lídia Bronde aí hoje é psicóloga, né? E eu vi em várias reportagens que ela ajuda as pessoas aí, olha, gratuitamente. Ok, gente? Essa linda atriz aí que muita gente gostaria de ver nas telinhas. em uma aparição aí super rara ao lado do ator, que é marido dela, Cássio Gabos Mendes. Bom, Cássio Gabos Mendes atua até hoje, né? Ele está em Hermos 6, né? Como Afonso. Tá aí, gente? Casal lindo, né? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.